Esse é o celular mais esquisito que eu já testei. O Oktel K16 foi inspirado no carro esportivo da Lamborghini. E além disso, os cortes e ângulos também lembram um diamante. De acordo com a marca, isso deixa com uma aparência elegante e sofisticada. Vamos conferir isso melhor. E dando continuidade à nossa semana dos celulares e tablets chineses, esse é o terceiro vídeo dessa série. E o K16 é um aparelho realmente bem diferente. Ao abrir a caixa, temos o Esquisitão, uma caixinha com a capinha, os papéis de costume estão aqui também, juntamente com a chave e agulha para abrir o slot do chip. E vem cá, ainda bem que veio essa capinha, hein? Porque achar uma dessa aqui ia ser difícil. Aí tem essa outra caixinha com cabo USB e a USB-C numa ponta e o USB-A na outra. Por fim, o carregador de 10 watts. Pois é, galera, é um carregador mais simples mesmo, pois o smartphone é barato, pequeno e conta com uma bateria de 3.050 mAh. E falando em barato, na data de gravação desse vídeo, ele está custando R$ 800 para importar sem considerar taxas, viu? E sim, teve a taxinha do amor, que ficou em R$ 583,80, quase o preço do produto, né? Mas vale lembrar que eu moro em Minas e aqui, antes mesmo dessa história do Remessa Conforme, já tínhamos os 25% de CMS. Ou seja, quando o produto é taxado aqui, é pior do que as taxas do Remessa Conforme, que está prestes a iniciar no AliExpress. Só que a diferença é que isso não é cobrado diretamente no site. Nem tudo é taxado e às vezes as lojas mesmo, sem a gente pedir, declaram ou declaravam um valor menor do que o real. Enfim, nesse aparelho aqui, eu não tive sorte, mas também, né, a traseira do celular tem uma textura de couro de crocodilo luxuoso. É o que diz a Oktel. O couro tem um toque luxuoso com uma textura única de crocodilo, que acrescenta profundidade e interesse ao design do telefone, tornando cada toque delicado. O que vocês acham disso? Concordam com a fabricante do telefone? Falando do sistema, é Android 13, com algumas modificações que a Oktel sempre faz em seus aparelhos. O que não é tão bom de acostumar é com essa mini tela HD de 3.5 polegadas, porque depois que você se acostuma com tela maior, é complicado mexer numa pequenininha assim. Isso virá com o tempo, a questão de acostumar com ela. Sobre o áudio, é alto, mas não é estéreo e não tem tanta qualidade. Dá pro gasto. O alto-falante tá posicionado atrás do aparelho. E olha só. Bom, é mais ou menos isso aí, eu sei que não dá pra ter tanta noção pelo lapela. Vamos ver mais características dele aqui. Então, beleza. Aqui o alto-falante, a câmera fica aqui também. Olha só, tem três parafusos aqui nessa moldura que parece um escudo. Flash tá aqui. Olha aí a textura de crocodilo. Tem ele preto assim e vermelho. Aí tem uns detalhes dourados, como vocês podem perceber. Na lateral, botão de volume pra aumentar e diminuir. E ligar e desligar o aparelho. Embaixo, microfone e conexão USB-C. Na outra lateral, fica aqui a gavetinha de chip. E aqui dá pra você usar dois chips mais cartão de memória, hein? Isso é um ponto positivo. Como é possível perceber, ó, não tem nem uma borrachinha. Então, o smartphone não tem nem tipo de resistência, tá? Nem a respingos, pelo visto. Câmera frontal tá aqui. E a gente tem ainda esse botão. Esse botão é o seguinte. Você consegue usar, né, a tela. Normalmente, como qualquer smartphone. E aí, por exemplo, se você abrir um aplicativo qualquer e apertar ele, você minimiza, né? Entre aspas. Apertando de novo, volta pra home. E se apertar e segurar, você tem acesso aos aplicativos que já estão abertos. As telas abertas. Mas, dá pra fazer por aqui também, ó. Normal. Atualmente, tô usando aqui por gestos. Então, tá aqui. Se você joga pro lado, né? Você minimiza também. Enfim. Como qualquer outro smartphone, com detalhe que tem esse botão adicional. Isso me lembra smartphones mais antigos. O que vocês acham? Assim, é tanta coisa que dá pra pensar desse aparelho. Eu queria ver a opinião de vocês. Porque, realmente, é um aparelho bem estranho e esquisito. Mas ele tem uma boa construção, tá? Um aparelho até que pesadinho pelo tamanho. Essa moldura aqui, ó. A carcaça aqui em cima é metal, pelo que eu percebo. E é bem construído. E parece ser resistente, sim. Apesar de não ter nenhum tipo de proteção. A marca, né? Octel, ela tem vários aparelhos aí resistentes, inquebráveis. Já mostrei tablets aqui recentemente. E depois eu vou mostrar um outro também, inquebrável, né? Durante aí essa semana. E falando dos tablets, que foi o primeiro vídeo. A CPU que nós temos aqui no Octel K16 é a mesma presente nos tablets. No RT5 e RT6. É um chip MediaTek Octa-Core. Sob memória RAM, temos 8GB e 128GB de armazenamento interno. Só que ele suporta cartão de memória, que pode ser de até 1TB. Isso é legal. Então, galera. A gente já viu esse hardware nos tablets, que eu acabei de citar. E quando eu falei de jogos lá, eu disse que um jogo pesado como Genshin Impact, eu ainda consegui rodar. Obviamente que na qualidade baixa. Só que aqui é o seguinte. Call of Duty, por exemplo, eu consigo jogar numa boa, na qualidade média. Dá pra ter uma experiência legal com o jogo. Assim, não tão legal por causa da tela, né? É difícil jogar na telinha assim. Só que quando o assunto é aplicativo, é jogo pesado mesmo, como o tal do Genshin Impact, ele não aguentou muito não, tá? Esquentou demais. Mesmo aí na qualidade muito baixa, não tive uma experiência muito legal. O smartphone esquenta. Então, até um Call of Duty você vai conseguir jogar, né? Vários outros jogos que vão ter gráficos semelhantes. Agora, não dá pra exigir muito dele, não. Sobre conectividade, ele tem Bluetooth 5.0, Dual 4G, né? Dá pra colocar os dois chips 4G aqui. NFC. Pois é, é um produto de luxo aí, diz a marca. Então, dá pra pagar por aproximação. Eu imagino que quando você for usar um desse aqui no mercado, qualquer lugar aí que seja, a galera vai olhar pra ele de forma diferente, né? Quando você aproximar da maquininha. E o Wi-Fi aqui, geração 5. Você vai conseguir aí, download e upload em torno de 300 megabits por segundo. É o máximo que ele suporta. Sobre as câmeras, nós temos uma principal de 48 megapixels e uma frontal de 8 megapixels. E essa é a qualidade de gravação de vídeo do Intel K16. Eu acredito que não vai ter uma qualidade tão boa, mas é legal mostrar isso pra vocês também. Bem, eco, hora de gravar. Eu gosto de mostrar aqui também com as luzes, né? Que eu uso aqui pra gravar os vídeos. É assim que vai ficar o áudio também, que está sendo captado do microfone dele. Eu assisti a gravação pelo próprio aparelho e percebi que ele demorou pra voltar o foco em mim. Agora sim, eu acho que deu pra vocês perceberem aí como que fica com a iluminação que eu uso pra gravar. E claro, ele tá filmando em Full HD, tá? Não faz 4K. Concluindo, eu posso dizer que esse é um celular pra você que tem um gosto peculiar. Sem dúvidas, ele vai chamar a atenção, mas não é um celular luxuoso não, tá? Pode até ter um formato de Lamborghini, baseado em Lamborghini, ter textura de crocodilo, mas é um aparelho simples. Tem sim uma boa construção, a telinha HD, como já comentei. E ele tem um desempenho normal pra tarefas básicas do dia a dia. E você até consegue rodar alguns jogos com ele. As câmeras são bem fraquinhas, não curti nada aqui da qualidade. Dependendo do lugar que você focar na hora de tirar a foto, ele aumenta muito a exposição. Um exemplo foi essa foto aí, que ao focar no céu, estourou demais. O vídeo também ficou bem ruim. Eu sei que é um celular barato, mas sem dúvidas temos opções melhores aí no mercado. O Redmi 12C é um exemplo disso. Eu vou até deixar o link dele aí na descrição pra vocês também. Mas me contem aí nos comentários o que vocês acharam do Octetel K16. Eu, sinceramente, não curti muito não, viu? Mas é igual aquele velho ditado que eu acabei de me lembrar aqui, até me desculpem por lembrar disso. Gosto é igual... Cada um tem o seu. Você usaria um smartphone como esse? Se você gostou do vídeo, se tá curtindo eu trazer esses celulares diferentões aqui no canal, sapeca o like, deixa o joinha aí, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Toda semana, muito conteúdo de qualidade aqui pra vocês. E lembrando que eu vou vender esse e vários outros aparelhos durante essa semana aí dos celulares e tablets chineses lá no meu grupo de ofertas no Telegram e Facebook. Tem link na descrição. Me acompanha também mais de perto nas outras redes sociais. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.